Fala galera, porta-concurseiro na área, simulado 86-2022. Vamos lá, aqui tá o zap, né? Aqueles que desejarem adquirir, comprar os PDFs, já são 86 simulados, beleza? Vamos ao que interessa. A primeira, questão da FESP, São Paulo. Aponte a opção que completa corretamente as frases abaixo. Perceba que é uma questão que envolve emprego de pronomes relativos, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, sempre que você tem uma questão como essa, você tem que dar uma paquerada nas alternativas antes, tá? Por quê? Porque ele tá praticamente gritando pra mim que vai ter que ser usado o pronome relativo cujo, que é aquele que dá a ideia de posse, né? Mas aqui, sem chance, cujo ou impossível, essa já era, né? Então aqui você teria que dizer, este é o garoto de cujo pai fui professor. Aí você vai falar, por que que eu vou usar de cujo pai fui professor, tá? Você tem que colocar agora a leitura dessa oração a partir do sujeito. O sujeito tá aqui, ó. Eu. Aí você vai dizer, eu fui professor de seu pai, o cujo troca por seu, apesar do cujo ser um pronome relativo. É um macete, ó. Eu fui pai de seu professor. Ah, então, já matei a questão. E agora eu vou confirmar, porque eu tô até desconfiado. tá? Tá muito fácil. Olha a segunda. Era uma grande árvore em cuja sombra descansávamos. Ou seja, nós descansávamos em sua sombra. Nós descansávamos na sombra da árvore, na sombra dela, em sua sombra, em cuja. E a terceira. Você é a pessoa a quem recorrerei. Você é a pessoa a quem recorrerei. Por quê? Porque eu recorrerei a quem? Porque quem recorre, recorre a. Teria que ser o a quem. Quem recorre, recorre a. Então, a resposta foi alfa. A número dois é uma questão curiosa, né? Questão até de livro, né? De escola, entre aspas. Olha só. O avião fez um pouso de emergência. Sujeito. Vamos lá. Sujeito é o avião. Quem é o núcleo? Avião. Aí, se o sujeito só tem um núcleo, o sujeito é simples. Agora, quem é o predicado? O predicado é fez Fez um pouso de emergência. Fez um pouso de emergência. É o predicado. Aí, ele tá falando, ó, que é o núcleo do predicado e a classificação do predicado. Beleza. Qual é a classificação desse predicado? Esse predicado, ele é apenas verbal. Por quê? Porque você não tem PS nem PO. É só uma ação, ó. O avião fez o quê? Ele fez um pouso. Objeto direto. Ele fez um pouso de emergência. Um pouso emergencial. Um pouso de emergência foi feito pelo avião. Esse de emergência é locução adjetiva e ADN. Pouso de emergência, pouso emergencial. Outra coisa, quando o núcleo, ó, quando o predicado é verbal, o núcleo é o próprio verbo, tá? Ó, predicado verbal, núcleo, próprio verbo. Predicado nominal, o núcleo é o PS, predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal, o núcleo é o verbo mais o PS ou PO, tá? Função sintática de um pouso, objeto direto. Função sintática de de emergência, ADN. E a classificação da voz verbal, ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação do verbo. O sujeito, que é o avião, praticou a ação de fazer um pouso de emergência, tá? Número 3. O termo destacado exerce a função de objeto indireto, exceto em, ou seja, onde ele não é objeto indireto, né? Então, vamos lá, ó. Lembrei-lhe a data de aniversário de sua mãe. Lembrei o quê? A data de aniversário de sua mãe. Lembrei a quem? A ele. Objeto indireto. Essa era o aí. Agora, olha a letra B. Perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara. Ou seja, dei na cara dele, na cara dela, dei na sua cara. Aqui a ideia de posse. Aqui ele é ADN. Ah, pode ser que o pronome oblíquo da ideia de posse é a de junta de nominal. Sim. Aí, aqui, ó. Devido a problemas de saúde, proibiram isso, proibiram isso a ele. Ó aí. Tá proibindo alguma coisa a alguém. Então, aqui, era o aí. Incumbiram isso, que é o AD, a ele. Ó aí. Aqui também era o aí. E, com certeza, pagou-lhe com bastante atraso. Ou seja, pagou a ele. Pagou ao funcionário com bastante atraso. Também era o aí. Então, a resposta era B, porque a B tá em ideia de posse. A ideia de posse é ADN. Beleza. Vamos lá. Quatro. Questão de verbo da FCC. Ele, pontinho, pontinho, ele receara. Não existe receara. O pretérito mais perfeito do recear é receara. Bota, se fosse o frear, ele freara. Se fosse o passear, ele passeara. Essa questão é fácil. Ele receara que ele opusessem. Muitas dificuldades. Não existe opôssem. O pretérito imperfeito do subjuntivo é opusessem, dispusessem, compusessem e etc. Mas, enfim, obtivera a verba. Obtera não existe. O mais que perfeito do obter é obtivera. Do ter, tivera, mantivera. Então, a resposta foi bola. Receara, opusessem, obtivera. Beleza. Vamos lá. Agora, número cinco. O sujeito é simples e determinado em. Simples e determinado. Há somente um candidato a um novo cargo, doutor. Verbo haver no sentido de existir. Inexistente. Existe somente um candidato. Vive-se bem ao ar livre. Esse ser pis, partícula indeterminadora do sujeito. Vive-se bem ao ar livre. Aqui tem uma série, né? Desse vive-se bem aqui, vive-se bem ao ar livre, vive-se bem no clima de montanha. Esse verbo é intransitivo. Ou seja, nós temos o pis. Pis, sujeito indeterminado, voz ativa. Se na reunião de alunos só havia pais. Só existiam pais. Haver no sentido de existir. Inexistente. Aqui, na D, você não tem nem verbo. Que calor, filho. Aqui você não tem nem verbo pra você falar. O sujeito é esse ou aquele. Não tem verbo. A resposta é a letra E. Por quê? Viam-se eleitores indecisos durante a pesquisa. Ou seja, eleitores indecisos eram vistos durante a pesquisa. Esse CEPA e aqui nós temos o sujeito. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. Sujeito simples, núcleo, eleitores. Simples e determinado. Resposta é essa. Estão fáceis. Tá bom. Agora aqui, assinale a opção em que a concordância verbal contraria a norma culta. A concordância contraria a norma culta. Beleza. Concordância verbal. Vamos lá. Letra A. Não se assistia a tais espetáculos. Esse assistir está no sentido de ver. Assistir no sentido de ver chama pis. Isso aqui é pis. Partícula indeterminadora do sujeito. Ou seja, o verbo tem que ficar no singular mesmo. Se eu tirar o não, seria assistir-se a tais espetáculos por aqui. Beleza. Letra B. Podem se respeitar essas convenções. Ou seja, essas convenções podem ser respeitadas. Tá certo. Podem se respeitar essas convenções. Aqui é interessante que poderia ficar até pode-se respeitar essas convenções. Porque se eu ponho pode-se, eu estou trabalhando o sujeito oracional. Pode-se isso. Então, existem duas possibilidades. Nascer só vai poder ser pode-se mesmo. Pode-se perdoar aos exilados. Porque aos exilados é o objeto indireto. Perdoar a quem? Aí você só pode ter o sujeito oracional. Pode-se isso. Mas tá certo. Agora olha pra D. Há de se fazer muitas alterações. Não, 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 não. Aqui não é há de se fazer. É hão de se fazer muitas alterações. Ou seja, muitas alterações hão de ser feitas. Não é há de se fazer muitas alterações. É hão de se fazer. Porque eu posso inverter para muitas alterações. Hão de ser feitas. Aqui estava o erro, na D. E a letra E não se trata de problemas graves. Ou não atraiu. Se eu tiro esse não, o C vai passar pra lá. Vai ficar o quê? Trata-se de. Mais um PIS. Trata-se de. Precisa-se de. Necessita-se de. Confia-se em. Desconfia-se de. PIS. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular. Questão legal. Sete. A sete, ele falou pra mim. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce a função de objeto indireto. Bom, eu te adoro. Se eu te adoro, eu adoro João. Quem adora, adora alguém. OD. Convido-te para minha festa. Convido João. Quem convida, convida alguém. OD. Agora, olha pra C. Desejo-te sucesso nas provas. Eu desejo o quê? Sucesso. Objeto direto. E eu desejo a quem? A ti. Objeto indireto. Pota, quem deseja, deseja alguma coisa a alguém. Aqui é o objeto indireto. Sim. Se eu marcar o C, bingo. Agora aqui. Encontrar-te-ei amanhã. Aqui nós temos a mesóclise, né? Que é o pronome no meio do verbo. Encontrarei João amanhã. Esse T é um O-D. Porque quem encontra, encontra alguém, né? Já dizia o poeta, né? Encontrar alguém. Então, a resposta foi Charlie. Função de objeto. Direto indireto. Beleza? Vamos lá. 8 e 9. 8. Assim, alternativa em que a concordância verbal está correta. Bom, letra A está muito errada. Não é faz em anos que não estudo mais. É faz anos. Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Deveriam haver mais pessoas trabalhando aqui. Não. É deveria haver. Veja que o haver está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, o auxiliar não vai para o plural. Beleza. Deixa eu só colocar aqui para poder recuperar o foco. Isso. É justo que hajam as mesmas oportunidades para todos. Não. É justo que haja. Aí, se fosse o existir, é justo que existam. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, a correta era D. Por que é a D? Questão fácil. Houve grandes comemorações na semana passada. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Agora aqui, mais uma. Assinale a alternativa em que a frase está gramaticalmente correta. Beleza. Letra A. Falta apenas dois minutos para o término do jogo. Aqui é para o término. Mas aqui teria que ser faltam apenas dois minutos para o término do jogo. Na letra B é precisa-se D. O C é PIS. Se o C é PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se D, necessita-se D, trata-se D, etc. Se existissem recursos, ou seja, se recursos existissem, poderia haver mais obras. Está certo? Haver no sentido de existir o auxiliar não vai para o plural e não foi. Então, a correta da 9 foi C. Não se aceita reclamações. Não, 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 não. Não se aceitam reclamações. Ou seja, reclamações não são aceitas. E aqui é faz cinco anos que moro nesta cidade. Fazer indicando o tempo passado. Não vai para o plural. Então, a questão também era... É a Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 10. 10 é uma questão de acentuação gráfica. Ele falou lá. Considere o seguinte trecho. Quantas palavras nesse trecho precisam ser acentuadas? Bom, muito do método para o paroxítona que está... O paroxítona terminada em A está começando a tomar cor hoje no campo da educação. Constitui-se de ideias, não tem acento ideias, geléia, assembleia, propostas no passado. Pelo lado bom, temos concepções sólidas para nos orientar. Afinal, sobreviveram mais de um século. Mas temos de refletir porque tais ideias não foram adotadas nesse ínterim. Proparoxítona. Ínterim e anátema. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco palavras a serem acentuadas. Show, né? Vamos lá. Essa eu acho muito maneira. E, ao mesmo tempo, boba. Porque, olha só. Se eu não sou o homem que tu procuras. Tudo está em função do tu. Mas desejava ver-te ou, quando menos, possuir o teu retrato. Show. Ele falou se o pronome tu fosse substituído por vossa excelência. Em lugar das palavras destacadas no trecho, acima transcrito, teríamos, respectivamente, as seguintes formas. Bom, o que é importante destacar é que, quando você tem vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, é terceira pessoa. Não tem nada a ver com vós. Então, a vossa excelência não pode ser procurais. Procurais é vós procurais. Ele fica o tempo todo tentando te induzir a colocar os pronomes na forma vós. Vossa excelência, vossa majestade. Não tem nada a ver com vós. É terceira pessoa. Isso. Ó, ver-vos também não. Aqui, ó. E aqui, na última, você vai trocar por vosso retrato ou seu retrato? Seu, né? Não tem nada a ver com vós. Só trabalhar isso que você vai matar tranquilamente. Tem até uma outra aí. Se não me engano, é a 13. A 13 é no mesmo formato. Questão boba. Agora, a 12. A 12 é uma questão curiosa, né? É a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Toda a verdade dos fatos, toda a verdade. O núcleo é verdade. Então, toda a verdade será apurada, ainda que doam as revelações, ainda que as revelações doam. Toda a verdade dos fatos será apurada. A verdade será apurada. A verdade deles, a sua verdade, só pode ser apurada. Então, ali, ó. Vê que ele não botou nenhuma alternativa que fosse empatar, ainda que doam as revelações. Que isso é um bobo, né? A 13, que eu acabei de mencionar ainda há pouco, quando tem o Vossa Excelência, só que aqui ele colocou abreviado, ó. Se Vossa Excelência não tem nada a ver com vós, aí ele bota pensais, ó. Esquece o pensais. Não tem. Se Vossa Excelência pensa partir, só me resta desejar-lhe. Não pode ser vós. Não tem nada a ver com vós. Desejar-lhe que seja, que Vossa Excelência seja feliz. Não é sejais. Sejais, né? Sejais é vós, né? Então, a resposta é B. Questão boba, sim, né? Vamos lá. Ó. Agora, olha a outra questão boba. Acho que aqui é a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. UEL. A apuração dos dois crimes. É o sujeito. O núcleo é a apuração. Só de curiosidade aqui, ó. Quando ele fala a apuração de dois crimes, você pergunta. Dois crimes apuram ou dois crimes são apurados? São apurados. Isso aqui seria um complemento nominal. Mas essa apuração, ela vai continuar. Porque a apuração está no singular. A apuração vai continuar. A apuração dos dois crimes vai prosseguir, vai continuar, até que se encontrem provas decisivas. Ou seja, até que provas decisivas sejam encontradas. Esse CPA, sim. Quando ele fala até que se encontrem provas decisivas, é até que provas decisivas sejam encontradas, tá? Beleza. Quinze. Alguns sócios deixaram a firma faz alguns meses. Fazer indicando o tempo passado não vai plural. Ou seja, é bobeira. Mas ainda... Aqui é muito bom. Esse trecho é muito bom. Mas ainda falta resolver alguns pontos. Ainda falta isso. Cuidado com o verbo no infinitivo aqui, que vai chamar o sujeito oracional. Ainda falta resolver alguns pontos. Ainda falta isso. Não posso falar ainda falta um resolver. Não, ainda falta. Antes que se defina a partilha das propriedades. Ou seja, antes que a partilha das propriedades seja definida. Aqui é antes que se defina. O núcleo aqui é partilha. Antes que a partilha se defina. Antes que a partilha seja definida. Ou seja, a resposta foi bolita. Maneira é essa, hein? Maneira. Maneira por causa da segunda lacuna, do falta resolver. Beleza. Vamos lá. Dezesseis. Vou botar aqui pra focar. Ainda que haja eleições. A ver no sentido de existir não vai pro plural. Aí tu eliminou essas duas. Aqui, como eu comentei em aula, eu não entendia a alternativa C, a segunda. Porque aqui ele não botou acento. Convém ou vai ter acento agudo ou vai ter acento circunflexo. Essa forma aqui não existe. Mas, ainda que haja eleições, não convém isso. Não convém isso. Ou seja, convém com acento agudo. Porque aqui tá chamando uma subjetiva. Não convém isso. Isso não convém. Então, era convém com acento agudo. E não convém que se antecipem os resultados. Ou seja, não convém que os resultados sejam antecipados. Mais uma vez, uma partícula passivadora aqui. Não convém que se antecipem os resultados. Não convém que os resultados sejam antecipados. Ou seja, delta. Maneirinha, né? Vamos lá. Dezessete. Sempre, pontinho, pontinho, pessoas revoltadas com pequenas coisas. Sempre há de haver pessoas revoltadas. Bota, pode ser hão de haver? Não. Hão de haver no sentido de existir. O auxiliar não pode ir pro plural. Tá vendo? Hão de haver. E nem há de haverem. Ou seja, ou é A ou é D. Sempre há de haver pessoas revoltadas com pequenas coisas. A que não se deve dar maior importância. Não se deve dar maior importância. Tá vendo? Maior importância não deve ser dada. Não tem como ir pro plural aqui. É não se deve dar maior importância. Tava até em maioria o deve, né? Mas foi uma coincidência. Então, a resposta aqui foi D, delta. Há de haver pessoas revoltadas. E aqui não se deve dar maior importância. Vamos lá. Dezoito. A dezoito é mais uma questão. Esses últimos simulados. Nós estamos trabalhando a regência do verbo informar. Regência do verbo informar. Posso informar. Bom, o que eu queria que todos vocês enxergassem com as alternativas. É que não tem como informar ois que. Porque aqui você teria dois objetos diretos. Tá vendo? Ois que. E também não pode ser aos irmãos de Paula de que. Aí aqui você teria dois objetos indiretos. Você tem duas possibilidades. Ou você põe ois de que. Ou você põe aos que. São as duas possibilidades a serem trabalhadas. Você pode informar alguém de alguma coisa. Ou você pode informar alguma coisa a alguém. São as duas possibilidades. E na última. Não querem aludir à enfermidade da mãe. Se fosse tratamento. Eles não querem aludir ao tratamento da mãe. Então a resposta foi alfa. Estão da FGV. Maneirinha. Vamos lá. Dezenove. Assinale a alternativa correta. Quanto a regência verbal. Correta quanto a regência verbal. Essa eu acho bem legal. Por causa da aula. Já começa com uma maneira. Que a área. Que não é a resposta. Mas vamos lá. Ela sempre disse que queria bem as amigas. É por causa do querer. No sentido de estimar ter afeto. Quando você fala queria bem as amigas. Queria bem aos amigos. Faltou a crase aqui. Ela queria bem aos amigos. Então cuidado. Não me simpatizo. Não me simpatizo. Não pode botar o me. Porque simpatizar. Antipatizar. Confraternizar. Eles não são pronominais. Tem que ser não simpatizo com aquele ator. Volte para mim. Eu lhe adoro. Não. Volte para mim. Eu o adoro. Ou eu a adoro. Adorar. É verbo transitivo direto. Beleza. A menina. Que eu gosto. Está aqui. Não. É a menina. De que eu gosto. Eu gosto da menina. Quem gosta. Gosta de alguém. Ou de alguma coisa. Ah. Pode. Então a correta é essa. É. Letra E. Paguei-lhe a última prestação. Eu paguei o que? A última prestação. Objeto direto. Paguei a quem? A ele. Objeto indireto. Então essa era a alternativa correta. Beleza. Vamos lá. Número 20. Quanto ao emprego dos pronomes relativos e a regência verbal assinado. Vamos lá. Primeiro. Os recursos de que disponho no momento são precários. Os recursos são precários. Coração principal. Os recursos de que eu disponho. Eu disponho de recursos no momento. Quem dispõe, dispõe de. Então a primeira estava certa. Agora olha a segunda. O cavaleiro cujo escritório estivemos é advogado. O cavaleiro é advogado. Nós estivemos seu escritório? Não. Nós estivemos em seu escritório. Faltou um em ali. O cavaleiro é advogado. Nós estivemos em seu escritório. Então a segunda estava errada. E a terceira é muito boa. Porque os elementos que ele conta para elaborar sua tese são muito bons. Os elementos são muito bons. Ele conta com os elementos para elaborar sua tese. Aqui tinha que ter uma preposição com. Os elementos com que ele conta. Porque ele conta com os elementos. Você está contando com alguma coisa para elaborar sua tese. Então essa também estava errada. Então aqui. Todas estão corretas? Não. Se apenas um está correto? Sim. Só a primeira está correta. Vamos continuar vendo. Se apenas dois está correto? Três. Não. Se apenas dois está correto? Não. Se todos estão incorretos? Não. A resposta foi bola. Só a primeira está correta. Só a número um. Maneirinha, né? Vamos lá. Questão 21. A PUC do Paraná. Considerando o registro oculto da linguagem. Apenas um dos enunciados abaixo pode ser preenchido por Lier. Qual é ele? Qual é o único que pode ser preenchido por Lier? Bom, na A não cabe. Porque aqui nós temos o verbo ver. Teria que você jamais ouvir se for um homem ou jamais a vir se for uma mulher. Levar seus filhos à escola. Porque quem vê vê alguém. Ou vê alguma coisa. Se você marcou bola, bingo. Porque, ó. Saiba que ainda lhe quero muito bem. Ó o querer no sentido de estimar ter afeto. Esse lhe aqui, ó aí. Quero a ele muito bem. Querer no sentido de estimar ter afeto é um verbo transitivo indireto. Pede preposição A e usa-se o Lier. Ó. Certamente a mãe é a pessoa que mais o estima. Ou mais a estima. Estimar é verbo transitivo direto. Não cabe Lier. Espero que a partir de agora todos o deixem. Ou a deixem. Todos deixem João em paz. Ou todos deixem Joana em paz. Vai deixar alguém em paz. Tá. E a letra E. Não o convido mais para a festa do meu aniversário. Ou não a convido. Até porque quem convida também convida alguém. Beleza. 22. 22 é uma questão do CFS, né. Que ele falou para colocar PO para predicativo do objeto. E PS para predicativo do sujeito. Em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. A finalização da pintura resultou magnífica. O que ele está querendo dizer para mim? Que a finalização da pintura, que é o sujeito, ficou magnífica. Magnífica é predicativo do sujeito. Qualifica finalização. Então aqui era PS. Bom, PS eu eliminei essa e eliminei essa. A doença, que é o sujeito, o deixou irreconhecível. Quer dizer, a doença deixou o João, que é o objeto direto, deixou o João como? Irreconhecível. Irreconhecível é predicativo do objeto. PO, predicativo do objeto. As duas mulheres, é o sujeito, entraram no recinto, que é uma ação, e estavam sérias. PS. Seria predicado o verbo nominal. Ação, mas PS. PVN, né. Elas entraram no recinto e as mulheres estavam sérias. Predicativo do sujeito. Bom, diante disso a resposta é bola. E a última, está dizendo, achavam-no um gênio. Ou seja, achavam João, que é o AD, um gênio, que é PO. Então aqui era predicativo do objeto. Beleza? Vamos lá. Ainda no CFS. Aqui ele está falando de conta concordância verbal, né. A sinal alternativa que contém a sequência que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto abaixo. Bom, aqui ó, na primeira ele disse, amanhã um grupo. Um grupo só pode ser passará. Que é singular. Um grupo passará. Beleza. Aí na segunda parte ele disse que age a maioria das peças, pontinho, pontinho, para adultos. Bom, aqui você tem dupla concordância. Você pode dizer que a maioria deverá ser para adultos, ou peças deverão ser para adultos. Então segue o empate. Agora depois, ó, 10% das roupas. Bom, aqui tem que ser plural. Por quê? Porque se você concordar com o numeral da porcentagem, que é o que a grande maioria das gramáticas recomendam, vai ser 10% irão para crianças de 2 a 7 anos. Não cabe irar. Ah, pode. Se eu concordar com roupas, também vai ser roupas irão. Exatamente. Então a resposta foi alfa. E na última, é, houve muitos pedidos de cobertores. Por quê? Porque o haver no sentido de existir não pode ir para o plural. Então a resposta foi letra A mesmo. Questão fácil, não? Muito tranquilo. Aqui, ó, a 24, ele falou, considere as orações subordinadas adverbiais. Aí ele falou, marque a alternativa que apresenta a classificação ausente no trecho. Está vendo? Classificação ausente. Daí a importância de você ler o enunciado com a devida atenção. Aí você vai lá, vamos lá. Quando ele falou lá no começo. Ainda que eu falasse línguas. As dos homens e dos anjos. Mesmo que, por mais que, esse ainda que é concessivo. Se eu não tivesse amor, caso eu não tivesse amor, aqui nós temos uma condicional. Seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Esse como aqui está chamando uma comparação. Seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. É uma comparativa. A classificação ausente era A. Não tem causal aí não, tá, gente? Questão tranquila também, a meu ver. Vamos lá. 25. Mais uma questão de vozes verbais. Classificação da voz verbal incorreta. Vamos lá. Na primeira. O público e o palestrante saudaram-se friamente no início do evento. Se eles saudaram-se, é porque um saudou o outro. Voz reflexiva. Está certo. Agora olha para a letra B. O público, peraí. O público presente. O núcleo é público, né? O sujeito é o público presente. Quando ele fala que o público presente havia aplaudido, esse havia aplaudido ou tinha aplaudido, isso aqui é voz ativa. Põe uma coisa na cabeça. Ter ou haver, mas participe do lado, é voz ativa. Então, a incorreta já era bola. Ter ou haver, mas participe do lado, vai dar ativa. Isso. A saudação do palestrante, que é o sujeito, foi friamente, que é um modo recebida, auxiliar, mas participe, pelo público presente no início do evento. Voz passiva analítica. E o público presente tinha respondido. Mais uma vez, tinha ou havia respondido. Ter ou haver, mas participe do lado, vai dar voz ativa. Beleza? É o tempo composto, né? Beleza. Vamos lá. 26. Assinale a alternativa que apresenta em destaque adjunto adnominal e adjunto adverbial. Tem que ter ambos. Ele não falou respectivamente, mas tem que ter em destaque ADN, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Vamos para A. Símbolo da riqueza terrestre. Bom, riqueza terrestre, que é o mesmo que riqueza da terra, riqueza terrestre, é um adjetivo na função de ADN. O ouro, que é o sujeito, nasce onde? Ele nasce onde? No espaço. No espaço é adjunto adverbial de lugar. Ou seja, já foi alfa. Agora vai vendo como é que as outras não tinham como marcar. Na B. As legendárias ondas do Havaí é o sujeito. Núcleo é ondas. Legendárias até é ADN. Porque é um adjetivo dentro do sujeito, ao lado do núcleo. Então, nós temos realmente um ADN. Quando ele fala ondas do Havaí, é o mesmo que ele falasse ondas havaianas. Isso é uma locução adjetiva adjunto adnominal. Então, aqui tínhamos dois ADNs. A C já descarta de cara. Porque quando ele falou o poeta Vinícius de Moraes, você vai falar, mas Vinícius de Moraes não é o nome do poeta? Sim. Sendo o nome, é o nosso querido e amado aposto nomeativo ou especificativo. É referência para músicos do Brasil. Ou seja, vários músicos do Brasil. Músicos do Brasil, músicos brasileiros. Locução adjetiva adjunto adnominal. E as pequenas empresas, é o sujeito. O núcleo do sujeito é empresas. Músicas pequenas, é adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo. ADN. Aqui é ADN. Tem até o mês de abril. Mês de abril. Quando você tem mês de abril, mês de maio, como já caiu anteriormente, você pergunta. Abriu o nome do mês? Sim. Então, isso seria um aposto nomeativo ou especificativo. Isso aqui é aposto. Então, a resposta realmente foi alfa. Vamos lá. 27. A 27, ele está falando em relação ao emprego do pronome relativo. Coloque C para certo e E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. A letra A chega a ser até engraçada, porque ele falou Quero apresentar-lhe a filha cuja A mãe dela. O que é isso? Não é só tirar o A. Depois do cujo, não pode ter artigo. Tinha que tirar o dela também. Teria que ser. Quero apresentar-lhe a mãe, a filha. Quero apresentar-lhe a filha. Cuja mãe foi eleita a mãe do ano. Sua mãe, a mãe da filha, foi eleita a mãe do ano. Então, estava muito errado. Aqui era um absurdo de erro. Preciso saber o motivo que você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? Não. Preciso saber o motivo por que você desistiu. O motivo pelo qual você desistiu. Também estava errado. Motivo por que, motivo pelo qual. Então, a resposta tem que ser. Vamos lá. Agora aqui. O futebol é o esporte pelo qual os homens brasileiros mais se interessam. Ou seja, se eu fizer a leitura a partir do sujeito, eu vou dizer que os homens brasileiros mais se interessam pelo esporte. Eles se interessam por alguma coisa. Então, estava correto. E a última. As dificuldades por que passamos servem para nos tornar mais fortes na caminhada. Isso é uma verdade. As dificuldades por que passamos. As dificuldades pelas quais passamos. Está muito certo. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por dificuldades. Então, estava correto. Então, a resposta realmente é Charlie. Vamos lá. Agora, aqui. Essa 28 é interessante. Ele falou assim. Assinale a alternativa que apresenta o correto significado da palavra, considerando-se o prefixo destacado. Ele quer o correto significado. Infra mencionado. Ele disse que infra é mencionado acima. Não. Infra é abaixo. Anteclássico. Ele disse que é contrário ao clássico. Não. Anteclássico é anterior ao clássico. Igual a anteontem. Contrário seria anti, com i. Antimperialista. O anti é que vai ser contrário. Ante é de anterioridade. Introspectivo não é alguém voltado para fora. É voltado para dentro. Intro. Ah, então a resposta foi D. Sim. Postergar é o mesmo que deixar para depois. Adiar. Tá? Então, postergar era correto. Eu vou caçar mais exercícios desses para colocar nessa leva de simulados aí. Tá joia? Agora, vamos lá. Na 29. As três palavras estão corretamente acentuadas em... Bom, faísca está certa. Regra dos hiatos. Moinho já está errado. Não se acentua o i seguido de nh. E juiz também está errado. Porque o i está seguido de z. E não pode botar acento. Saímos. Regra dos hiatos. Lençóis e pastéis de tongos abertos tônicos. E, O e L. B. Marquei a correta. As três corretas. Vamos lá. Juízo. Regra dos hiatos. Amendoim não tem acento. Nem ruim. Ruim e amendoim. Não tem. Não vai ter acento. Uísque tem porque é a regra dos hiatos. Uísque. Heróico não tem. Ah, por que o herói tem e o heróico não tem? Porque o herói está no final. Na oxítona. O heróico, ele está na paroxítona. Heróico, androide. Só tem duas palavras que a gente tem que tomar cuidado. Que continuam tendo acento. Que é o Meyer e o Destroyer. Mas que já foram falados várias vezes no canal. Meyer e Destroyer. Aqui o acento continua porque são paroxítonas terminadas em R. Chapéuzinho não tem acento porque a sílaba tônica do diminutivo é o zi. Chapéuzinho. Ah, mas chapéu tem. Chapéuzinho é que não tem. E véu, véus. Tá certo. É o de tongo aberto tônico. É igual réu. Ele é réu na Lava Jato. Réu, réus. Véu, véus. Beleza. Trinta e trinta e um. Na trinta ele falou. Há sujeito simples em qual alternativa? Vamos lá. Quem gosta de pausar aí. Tá, vamos lá. Na A. Mais ao longe, numa volta da estrada, uma esperança havia. Verbo haver no sentido de existir. Isso aqui é sujeito inexistente. Ele quer o simples. Nenhuma pedra poderia haver. Nenhuma pedra poderia existir. Haver no sentido de existir. Inexistente. Nunca houve cometa igual. Nunca existiu cometa igual. Verbo haver no sentido de existir. Inexistente. Então a resposta tem que ser delta. Mostra esse sujeito simples pra mim aí, pode. No longo do cavalo-baio havia partido minha esperança de felicidade. Ou seja, minha esperança de felicidade havia partido no longo do cavalo-baio. O núcleo é esperança. Esperança tinha partido. Então, sujeito simples. Núcleo, esperança. Ok. 31. Assinar a alternativa que não está de acordo, é errada, com a norma culta, quanto à regência dos nomes. Ou seja, regência nominal. São poucas as funções a que esta jovem trabalhadora está apta. Esta jovem trabalhadora está apta a quê? Lembrando que apto ou apta é a e para. Então a primeira estava correta. O pai recriminava os hábitos culturais que a filha tinha admiração. Está errado. Essa já é o erro. Que a admiração é a ou por. Poderia ser a que a filha tinha admiração ou por que ela tinha admiração. Admiração é a e por. Então aqui estava errado. As críticas a que o chefe era sensível, agora não o incomodam mais. O chefe era sensível a quê? Sensível a. Está certo. E os profissionais a quem ele tem desprezo, fizeram com que ele perdesse o emprego. Ele tem desprezo a. O desprezo rege igual amor. Desprezo e amor a depor. Desprezo e amor a depor. Então essa também estava correta. Desprezo e amor a depor. Ok. 32. Assinale a alternativa cuja classificação da figura de linguagem está incorreta. Também é uma questão de CFS. Figura de linguagem correta. Eis que era cristalina e vibrante. Eis-me turvo e triste. Antítese. Está certo. Porque cristalina e turvo são antônimos. Vibrante e triste também podemos considerar. Antítese. A. B. A empregada enxuga as porcelanas. Cuidadosamente. Aí tu fala metonímia. Que metonímia é essa? É matéria pelo objeto. Matéria. O material é a porcelana. O objeto pode ser um prato, uma louça. Enfim. Então, metonímia. Aí aqui. Fora da casa, só silêncio. Um grande silêncio. E o vento ficou esperando. Amarrado na soleira da porta. Como que o vento vai ficar esperando? Isso é uma prosopopeia ou personificação. Está personificando o vento. Bota, então a incorreta é delta. Explica essa daí. Olha o que eles colocaram. Juliano agora é funcionário da limpeza pública. Está muito feliz com o novo emprego na prefeitura de Lindópolis. Não é metáfora. Isso é um eufemismo. Esse funcionário da limpeza pública. Por mais que seja um serviço essencial e muito importante. Digno. Foi esse o gabarito dado. Letra D. Funcionário da limpeza pública. É um eufemismo. Tá bom? Vamos lá. 33. 33. Eu até brinquei. Quando eu peguei essa questão para colocar. Eu estou buscando questões novas. Que tenham sido de concurso, obviamente. Eu fiquei olhando. Eu falei. Que é uma questão sem sentido. Espera lá. Leia. Ele está falando de locuções adverbiais. E as circunstâncias que elas expressam, respectivamente. Bom, aqui. Que o tempo trata a toda ligeireza. Falei. É o modo como o tempo trata. Trata de que modo? A toda ligeireza. Com rapidez. É o modo. E imprime em toda flor sua pisada. Ou seja. E imprime sua pisada onde? Em toda flor. É o lugar onde ele imprime sua pisada. Lugar. Gabarito C. Estão sem nexo, né? Essas questões. 34. Em qual alternativa há objeto indireto? Que é objeto indireto. Bom. Na A, Gustavo me viu. Isso aqui é o AD. Porque quem vê, vê alguém. Objeto direto. Roubaram no. Roubaram João dentro do ônibus lotado. Objeto direto. Professora. Nossos filhos nos obedecem sempre. Ou seja. Nossos filhos obedecem a nós. Isso aqui é um objeto indireto. Porque o obedecer é um verbo transitivo indireto. Então a resposta foi C. E na letra D. Não tinha como ter objeto indireto nunca. Porque comprar é VTD. Quem compra, compra alguma coisa. Então esquece a letra D. 35. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula ou das vírgulas é facultativo. Beleza. Vamos lá. Pedro, ao perceber a aproximação do bicho, apanhou sua faca e correu mata adentro. E se ao perceber a aproximação do bicho, essas vírgulas são obrigatórias. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Assim que percebeu a aproximação do bicho. Ela está intercalada. Então se a oração subordinada está intercalada, ela tem que estar entre vírgulas. Então essas vírgulas eram obrigatórias. Agora aqui. Pedro corria sem rumo entre as árvores. Enquanto o bicho o observava com olhos famintos. Aqui nós temos mais uma oração subordinada adverbial temporal. Com detalhe. Aqui ela é reduzida de infinitivo. Aqui não. Porque tem a conjunção. O enquanto. Pota, mas aqui está na ordem direta, né? Isso. A oração principal está na frente e a subordinada adverbial temporal está depois. A vírgula aqui é facultativa. Foi essa a resposta. Oração subordinada na frente, oração subordinada adverbial. Oração principal na frente, subordinada adverbial depois. A vírgula é obrigatória, na ordem direta. Perceba que nascer, ele jogou a oração subordinada para frente. Mesmo percebendo o pavor de Pedro, o bicho foi logo mostrando suas assustadoras garras. Ou seja, aqui eu tenho uma concessiva. Mesmo que, ainda que, se bem que, embora, por mais que. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Reduzida de gerúndio. Sim. Mas essa oração subordinada anteposta principal, a vírgula é obrigatória. Oração subordinada anteposta principal, vírgula obrigatória. E o mesmo ocorre na letra D. Antes de erguer o seu esqualido e frágil corpo, Pedro chutou o bicho e soltou um enorme berro. Aqui eu tenho mais uma temporal. Antes de. Ou seja, antes que erguesse o seu esqualido. Essa oração é uma oração subordinada adverbial temporal e é reduzida de infinitivo. Mas a oração subordinada anteposta principal, essa vírgula é obrigatória. Oração subordinada anteposta principal, vírgula obrigatória. Se a oração principal estiver na frente e a subordinada até depois, é porque a vírgula é facultativa. E se ela estiver intercalada, também é obrigatória. Show? Beleza. 36. Em relação à concordância nominal, marque a alternativa incorreta. Tá, vamos lá. Vamos ver a primeira. Primeiro, tinha as costas e o braço feitos na medida dos uniformes. Ou seja, os dois feitos. Tá certo. Aeronáutica e o exército brasileiro estavam de prontidão. Tá certo. Aeronáutica e o exército brasileiro. Tá certo. O brasileiro está concordando com o exército. Antigos cantins e fardas lotavam as prateleiras. O antigo está concordando com cantins. Tá certo. Agora, a letra D está demais. Porque olha o que ele fez na letra D, gente. A guerra e a coragem são duas coisas femininas. Ele disse que são necessários. Não. Elas são necessárias. São duas coisas femininas. Então, a guerra e a coragem são necessárias. Um erro gravíssimo. Beleza. Vamos lá. 37. A 37 também é muito boa. Por quê? Porque olha só. Ele está falando de oração subordinada substantiva. Período composto. É válido isso. Se é válido isso, tu vai falar pra mim. Isso é válido. Subjetivo. Agora, há dois que é interessante. Porque ele fala assim. As regras são apresentadas por quem pode. Tá vendo? Aqui eu tenho auxiliar, mas particípio. Isso aqui é um agente da passiva. Não é completiva nominal. É agente da passiva. Porque eu posso inverter e dizer o quê? Quem pode apresenta as regras. As regras são apresentadas por quem pode. Então, quem pode apresenta as regras. Estava errada. Aí, a terceira também estava errada. Porque o capitão tem o desejo disso. Ele tem o desejo disso. Aqui eu tenho ter abstrato. Vai dar CN. Completiva nominal. Não é objetivo indireto. Desejo de quê? Tem o desejo de quê? Isso aqui é um substantivo abstrato. Que vem do verbo desejar. Então, era CN. Estava errada. Ele está perguntando a correta. A correta é só A. Só 1. Apenas o número 1 está correto. 38. Em qual alternativa há predicado nominal? Bom, nós sabemos que o predicado nominal tem que ser representado por estado. Ele vem normalmente com o verbo de ligação acompanhado do predicativo de sujeito. Sempre. Predicado nominal. Bom, a canoa virou é predicado verbal. É só ação. Virou a cama no quarto. Predicado verbal. Só ação. Ação de virar a cama no quarto. A moto virou a esquerda. O lugar para onde ela virou. Também é só ação. Predicado verbal. Então, o predicado nominal era delta. Bom, mas explica esse predicado nominal. A escada virou uma bancada. Quando eu falo que a escada virou uma bancada, é porque ela tornou-se uma bancada. Ela não era uma bancada e passou a ser. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Ou seja, eu tenho um predicado nominal. Ela virou uma bancada. Muito maneira essa. Muito maneira mesmo. Tá? A 39 é fácil. Também de prova, né? Do CFS. O major cavalcante que saltou a porta de Monte Cristo. Ou seja, o termo de Monte Cristo está preso à porta. Porta é o substantivo concreto. Pergunto. Monte Cristo é o nome da porta? Não. Se fosse o nome, seria aposto. Não sendo o nome, é ADN. Sempre que for concreto. Tá? Lembrando que tem no canal. Vídeo. Adjunto adnominal versus aposto. Né? Adjunto adnominal versus CN versus aposto. Tem aposto versus educativo. Tem ADN versus... É... 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 Não sei que tinha mais, ó. Beleza. E apresentou-se a quem? Quem se apresenta, se apresenta a alguém. Isso aqui é objeto indireto. Apresentou-se ao conde. Apresentou-se ao chefe. A hora combinada. Na hora combinada. Enfim. Era ADN e OI. Objeto indireto. E a última de hoje, que era muito, muito, muito fácil. Ó. Eu nasci em Guaratinguetá. Eu nasci onde? Em Guaratinguetá. Adjunto adverbial de lugar. Fácil. Né? Depois ele disse. Lá, a infância e meia alegria de menino, assim como os aviões da escola de especialistas, passaram rapidinho. Lá. Lá é adjunto adverbial de lugar. É um adverbo de lugar. Aqui, lá, acolá. Então a resposta foi alfa. Adjunto adverbial e adjunto adverbial. Galera, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Aqueles que não gostaram, peço perdão, né? Perdão por não atender a exigência dos senhores, tá? A gente vai seguindo aí nesse fluxo. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.